Atenção agora, pais. Por favor, não deixem os seus filhos viajarem sozinhos em corridas de táxi ou aplicativo. Mesmo com a possibilidade de monitorar a viagem, como no caso do aplicativo, não dê chance para o azar. Algumas mães estão adotando esse costume em Curitiba e nós queremos acender esse alerta antes que uma tragédia aconteça. Na tela, vamos lá. Todos os dias, a mesma rotina. Silvia arruma Arthur para a escola e coloca o filho na cadeirinha de transporte no carro da família. Esse carro é também a ferramenta de trabalho dela e do marido. Mas essa cena da Silvia com o Arthur tem entrado na rotina dela com crianças que ela nunca viu na vida. É que a Silvia é motorista de aplicativos e recentemente ela tem recebido muitos pedidos de corrida para crianças muito pequenas, até mesmo com menos de 5 anos de idade. A gente tem pego muitos pais que tem mandado os filhos, solicita o aplicativo e envia os filhos para a escola, para a casa de avós. Além disso, ela questiona a confiança dos pais ao deixarem os filhos sob os cuidados de alguém completamente estranho. A mãe, no caso, que estava enviando os filhos, me informou, não, mas eu acompanho aqui pelo aplicativo, ele me dá quando você chega no destino. Só que isso não é uma segurança, porque eu posso chegar no destino e encerrar a corrida e dar continuidade num caminho sem a pessoa saber com a criança. Então isso tem me chamado muita atenção e tem me incomodado, até mesmo pelo motivo de eu ser mãe. Ela já chegou a transportar uma passageira de 3 anos de idade sem nenhum acompanhante. Se o pequeno tiver algum problema durante o trajeto, não há como oferecer ajuda enquanto dirige. Isso tem chamado a atenção dela, não só pelo risco da criança ao andar com um desconhecido, mas principalmente pela segurança durante a viagem. Eu já peguei situações assim de crianças sem cadeirinha, eu chegar no local e cancelar por uma questão de segurança da criança e minha principalmente, né? Porque eu também posso me prejudicar com relação a isso, né? Então, ah, mas a viagem é curta. A viagem é curta, mas eu posso passar por uma situação aqui na frente já, né? Os motoristas de aplicativos não são obrigados pelas plataformas a carregar cadeirinhas nos carros. Mas pela legislação de trânsito brasileira, não podem transportar crianças sem esse equipamento de segurança. Na prática, são os pais ou responsáveis quem devem fornecer o item. Mas nos casos de corridas levando exclusivamente os pequenos, dificilmente o objeto acompanha o passageiro. Até porque o motorista teria que retornar para devolver. Olha, a irresponsabilidade nesses casos aí parte dos dois lados. Dos pais que autorizam as crianças a embarcar com um motorista que nem conhece, por aceitar esse tipo de corrida, né? E obviamente que do motorista do aplicativo também, porque puxa vida, não tem de aceitar. Esta motorista aí fez correto. Esta motorista aí agiu bem. Inclusive conversou com a nossa equipe de reportagem. Parabéns pra você. O problema é que nem todas as motoristas não aceitam crianças. Nem todos os motoristas não aceitam. Ô papai, por favor, a gente já ouviu falar de tantos casos aí de motoristas estupradores que se aproveitaram, infelizmente. Eu sei que tem motorista de aplicativo, tem taxista, que às vezes comete crime. Então não vá você dar chance pro azar. Não vá você permitir que a sua criança fique sozinha com uma pessoa que você não conhece. Pelo amor de Deus. É incrível que nesses tempos modernos a gente tem que abrir a boca pra fazer uma letra desse.